Olá pessoal, tudo bem? Estamos indo para um cruzeiro no Canal Novo. Vamos lá? Cruzeirar! Vamos cruzeirar! Esse é um cruzeiro pelo Canal Novo, ou seja, um passeio totalmente novo, a gente vai quase inaugurar. Se quer muito bonito, a gente vai lá e vai dizer se é bom mesmo ou não. Aguarde! E como não se encantar com este sol? Olá! E aqui aprendemos a tomar café com tâmaras. Muito bom! Olá pessoal, hoje nós estamos aqui num cruzeiro na Marina de Dubai. Venha com a gente! Ele está zoando com a minha cara, gente! Muito bom! Obrigado! Olha, a fotografia do Henrique de Marococo, tá? É isso aí? Não, não, não. Não, não, não. É isso aí, você? É isso aí! É isso aí! Esperando! Você está balançando aí, galera? Com emoção ou sem emoção? Estar em Dubai, Amazon. 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 Obrigada, senhoras e senhores. Obrigada, senhoras e senhores.